Olá, pessoal, aqui é Eduard Tanaki. Vamos falar sobre segredos iniciais do Instagram. Quais são os segredos para configurar sua conta no Instagram? Então a gente vai começar do zero. Vamos começar do zero, porque eu pego muitos perfis no Instagram, perfis comerciais de pessoas que estão vendendo ou querem vender, prestando serviços, e a gente encontra algumas falhas, ou muitas falhas, ou muito espaço para melhorar. E agora que a gente entra na estratégia, não é só você colocar lá o que você quer ali, achar que está legal, não. Existe toda uma estratégia para você, não só conduzir o Instagram, mas como também você começar o nosso Insta. Então olha lá, primeiro segredo aqui, tem uma conta comercial. comercial, como assim exatamente? Existem contas comerciais, existem contas particulares, existem contas para criador de conteúdo, três opções. Quando eu falo comercial, é comercial latocência não particular. Por que então eu tenho que ter conta comercial? Olha só, na conta comercial você pode ter acesso às informações do conteúdo informações da atividade, informações do seu público. Você quer ver como que funciona isso aqui, gente? Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal. Então aqui está o meu Instagram, o Instagram que eu costumo usar. Esse Instagram eu utilizo para minhas aulas de direito previdenciário, administrativo, lá no YouTube. Bom, eu quero ver quais são as métricas, isso a gente consegue fazer no perfil criador de conteúdo ou perfil comercial, tá? Eu clico aqui nesses três pauzinhos aqui, tá vendo? Aí eu venho em informações, tá? Aqui em informações, tá? Aqui eu consigo ver 4 mil ali, foi na semana, a maior publicação da semana, mais pessoas olhando, mais maiores interações, foi a primeira aqui, né? Ele vai ranqueando quais são as publicações que eu tive, né? Maior visualização. Aqui tem também, por exemplo, olha aqui, quantas contas foram alcançadas em uma semana, nessa última semana, olha aqui o público, por exemplo, né? Quantas pessoas me seguiram, quantas pessoas deixaram de seguir aquelas localizações mais relevantes, né? São Paulo está em primeiro lugar, entre as pessoas que me seguem, Rio de Janeiro e Segundo, Brasília. E se eu apertar aqui, aqui dá um clique, ó, pá, aparece o percentual também, ó, que bacana, né? Todas as pessoas que me seguem, 5% é de São Paulo, 4% do Rio, assim por diante. Ele ranqueia ali as primeiras 5 cidades. A faixa etária, de 25 a 34 anos, você vê que é bem expressiva essa faixa etária, de 25 a... Chega a ser, ó, 43%, coisa pra caramba. Ou seja, se eu fizer alguma campanha, com certeza, essa faixa aqui, ela vai receber uma atenção especial, né? Alguma campanha de marketing, né? Aqui você tem 55% mulheres, 45% homens. E os horários, esses horários aqui são importantes, né? Pra eu saber que horas que eu vou postar, qual que é o melhor horário aqui. Por exemplo, aqui no meu caso, 21 horas é um horário bom, 21 horas pra começar a postar. Tá bom? Então você tem todos esses horários aqui pra você fazer aí a sua análise. Tranquilo? Então, informações essas você consegue quando você é... Ah, aqui também. Ele dá um gráfico, né? De pessoas que começaram a te seguir, que tá em verde, pessoas que deixaram de te seguir, que tá em vermelho. Tá? Não fique preocupado com esses vermelhos, porque tem muita gente que segue pra ser seguido, entendeu? Muitos robôs. Depois eu vou falar sobre robô, né? Sobre pessoas que seguem pra ser seguidas, assim por diante, tá? Mas é isso aí. Queria mostrar essas informações pra vocês. Você também poderá adicionar mais informações sobre você. Então aqui tá uma biografia, né? Da doutora Estela, grande ortodontista aqui de Florianópolis, né? E aqui, olha, pelo fato de ser uma conta comercial ou de criador de conteúdo, pode ser colocada algumas informações interessantes e extra aqui de importância pra você, que é empreendedor. Tá vendo? Então, mais uma vantagem. Outra coisa, gente, é você poder impulsionar publicações. Não sei se você já viu esse botãozinho aqui, ó, promova agora. Ele acontece onde? Em contas comerciais, em contas de criadores de conteúdo. Agora, eu não recomendo, você pode até promover os seus posts, né? Mas não recomendo através desse botão. Existem formas bem mais eficientes, mais eficazes, que vai acertar lá na veia ali, né? Do Instagram e você vai, obviamente, deixar de perder dinheiro, né? Quando você faz através do Facebook Business. Tudo isso eu vou explicar lá na frente. Você pode até, de repente, promover alguma coisinha pra começar a mexer, entender como funciona o Instagram. Mas através do Facebook Business que tá o poder, né? Tudo isso a gente vai explicar. A gente vai aprender lá na frente, tá bom? Legal. O que mais? Olha aqui. Você poderá inserir link nos stories. Sabe esse trem aqui? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Então, quem tem mais de 10 mil seguidores, pode colocar o arraste pra cima no stories. Olha que beleza. Por isso que as pessoas ficam doidas pra ter mais de 10 mil seguidores. É tudo de bom, né? Ela tem a possibilidade de colocar um link. A pessoa arrasta pra cima e cai no seu site, por exemplo, no seu site de compra. Beleza. Então, uma dúvida que as pessoas têm é aproveita a minha conta pessoal ou cria uma conta exclusiva. Por quê? Beleza, Tanaka. Você me convenceu. Eu quero ter uma conta comercial ou uma conta de criador de conteúdo. Só que eu tenho uma conta pessoal, onde eu coloco fotos de Dona Praia, das minhas férias, do meu cachorro, do meu gato, do meu papaguai, do meu periquito. Bom, e aí eu quero saber o seguinte. Pô, já tenho já um monte de amigo lá, até clientes ali no meu Instagram. Quero saber se eu posso aproveitar essa conta particular e transformar em uma conta comercial ou de criador de conteúdo. E aí, o que você acha? Qual que é a resposta? A resposta é depende. Como depende, Tanaka? Exatamente. Depende. Depende de uma série de fatores. Você que vai decidir, por exemplo, de repente você já tem uma quantidade legal de seguidores. clientes, muitos dos seus clientes estão lá no seu Instagram. Eu não vejo nada de mal você transformar aquela sua conta particular em comercial. Como aconteceu comigo. Minha conta começou com um particular. E no momento que eu comecei a impulsionar, comecei a promover, colocar dinheiro para poder impulsionar os meus posts, eu tive que passar para comercial. Não teve problema nenhum. Então, tanto é, se você olhar o meu Instagram, o Instagram antigo e do Tanaka, você vai ver que ele começa com bastante postagens ali de família e tudo mais, dos meus esportes. E aí ele vai evoluindo para o Instagram mais profissional. Instagram voltado para as aulas que eu dou. Então, assim, eu vejo que a pessoa, quando a pessoa é o foco do negócio, por exemplo, no meu caso, eu sou o professor Eduardo Tanaka. O professor Eduardo Tanaka e o Eduardo Tanaka é uma pessoa só. Eu acho que eu não vejo problema de você passar, desde que você comece, a partir de então, fazer postagens regulares, postagens conforme a gente vai trabalhar lá na frente com conteúdo. Porque hoje as pessoas querem conteúdo. E uma das estratégias é você passar conteúdo, não ficar colocando qualquer coisa. Bom, mas isso a gente vai falar em aulas posteriores. Agora, se são duas pessoas diferentes. Como duas pessoas diferentes? É, duas pessoas. Uma pessoa física e outra jurídica. Por exemplo, tem um Tanaka e tem a pizzaria. Minha pizzaria. Imagina que eu tenha uma pizzaria. Pizzaria Dom Giovanni Tanaka. Então, tem lá a pizzaria Dom Giovanni Tanaka e o Tanaka, a pessoa física. Aí, eu recomendo que você faça perfis, contas separadas. Uma conta da pessoa física Tanaka, outra conta da pessoa jurídica, da empresa, pizzaria Dom Giovanni Tanaka. Beleza? Legal. Outra dúvida. Qual a melhor? Conta comercial ou conta criador de conteúdo? Também a resposta é depende. Obviamente, se você é criador de conteúdo como eu, eu dou aulas, eu explico sobre o uso de determinado material, material, eu dou aulas sobre determinado assunto, eu faço ginástica, eu dou aulas de marketing digital, né? É criador de conteúdo. Se você vende alguma coisa, eu inserir uma conta comercial. Ah, eu quero fazer um e-commerce, eu quero vender roupas através do Instagram, ou quero vender roupas através do meu site, mas o Instagram é o começo do relacionamento que eu tenho com o cliente, para conseguir atrair tudo isso que a gente vai falar mais na frente, né? Através do funil de vendas e tudo mais. Legal. Quero vender, aí, conta comercial. Beleza? Legal. E aí, gente, como eu faço para alterar a minha conta, né? Para a conta particular, para comercial? Tá facinho, né? E aí, vamos praticar? Vamos praticar, então, tá? Pega esse celular, né? Vamos tentar fazer juntos. E aí, eu vou te explicar agora como vamos fazer. Pega aí o celular, pegou? Pegou o celular? Tá com ele na mão? Vamos lá. Então, eu tô aqui na minha página. Né? Eu vou mostrar para vocês onde é que a gente muda, tá bom? Olha aqui, ó. Cliquei aqui nos três pauzinhos. Vim aqui em configurações. Vim aqui em contas. Né? Aqui, ó. Eu posso mudar para minha conta comercial. Minha conta está como criador de conteúdo. Então, é aqui que você muda, né? Para a conta comercial. Você tem que ter uma página no Facebook. Se você não tiver, trate de criar a página. E depois você vai seguindo. No caso aqui, já mudou para a conta comercial. Né? Tá aqui a conta comercial. Agora, se eu quiser, vou mudar para a conta criador de conteúdo. Mesmo caminho também. Três pauzinhos. Venho aqui em configurações. Conta. Aqui em criador de conteúdo. No criador de conteúdo, ele perde a categoria. Eu não... Vamos supor, se você não é figura pública, blogueiro, essas coisas. É legal você colocar na categoria que você pertence mesmo. Né? Então, no meu caso, nesse... Nessa minha conta, eu sou professor do aula de direito. Tá? Então, vem aqui, clica o professor. E aqui ele pergunta se você quer que mostre ou não mostre que você é professor. Eu quero que mostre, sim. Né? Concluo. Olha aqui, ó. Saiu professor. Tá vendo? Dota na... Professor. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Se você gostou, dê um joinha. Compartilhe as nossas aulas. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Né? Com a sua inscrição. Que a gente consegue dar continuidade a esse trabalho bonito aí de marketing digital. Para os empreendedores. Para as pessoas que estão a precisar. Né? Inscreva-se no meu canal do Instagram ali. Tanaka Marketing. Né? Quero ver quem vai ser o primeiro a se inscrever. Né? Tá zerado. Mas vamos dar uma força aqui para o Tanaka aqui. Para o canal Tanaka Marketing. Beleza, gente? É isso aí. A gente se vê na próxima aula. Continuação do Segredos do Instagram. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.